Eu do IMH na mesma faixa Tá tipo uma data Hater faz a fila um por um, vai levar tato Bitch não espalha Tá faltando as balanceada Rebota falha Mas infelizmente nunca vai sair do prato Jogar do cara, camisa 10 Pode falar, mas cê nunca chega no meu peço Meu bem, nessas minas safadas de top left Curtes no verão e quando nós faz o flow Cê passa, cê corre no jean E ela joga pra mim Em magazine domina porra todas as magazines É tipo mainstream, faço testes de tirão A sona no radinho, tô em outro palama Leva ela pra Dubai, a sona ela olha o pai Quero o ouro sem o fogo, que essa lama jamais Pode me chamar de playboy